Mais de quatro anos depois do assassinato do advogado Hans Brasiel da Silva Chaves, a família aguarda com expectativa o julgamento dos acusados do crime. Por questão de segurança e até ameaças contra testemunhas, o júri popular foi transferido de Aruanã, onde aconteceu o crime, para a cidade de Goiás. O julgamento está marcado para esta quinta-feira, dia 25. Apesar de todos os envolvidos estarem presos, a família denuncia que manobras jurídicas vêm sendo adotadas para que o julgamento não seja realizado. Primeiro eles tentaram, não concordaram com o pedido de desaforamento, não deu certo. Foi julgado, o processo foi transferido para Goiás. Essa parte foi superada. Quando viu que não teve jeito, que o processo já estava em Goiás, não tinha jeito, eles pegaram e fizeram um pedido de desmembramento do processo, alegando que cada réu tinha uma versão diferente dos fatos, e que isso ia atrapalhar a defesa de ambos. Então foi feito o pedido de desmembramento. A juíza não autorizou. E assim, o que está acontecendo é que uma troca de advogado muito grande, advogado entra, advogado sai, defensor ativo entra, sai. É uma confusão total no processo. A demora para marcar o julgamento fez aumentar ainda mais a dor e a revolta da família. Eu espero que não venham, que não chegue quinta-feira e falassem, Ah, o júri foi adiado. Não, gente, por favor, tenha dor dessa família. São quatro anos de espera. São quatro anos, nós queremos justiça. Nós queremos justiça. Eu não quero que chegue quinta-feira e falassem, Ah, o júri foi adiado. Por favor, não faz isso conosco mais, não. Eu tenho duas filhas, tenho dois netos para continuar, criar eles. Eu não estou dando conta mais desse sofrimento. Enquanto aguardam pelo julgamento dos acusados de matar o advogado Hans Brasiel da Silva Chaves, a família se mantém unida na luta por justiça. A irmã caçula de Hans Brasiel não contém as lágrimas ao falar do irmão amoroso e cheio de planos, que foi assassinado aos 31 anos. A gente quer lutar por essa covardia, porque o que eles fizeram com o meu irmão foi uma covardia. Meu irmão não merecia isso, ele era uma pessoa muito boa. O coração dele era gigantesco. Hans Brasiel nasceu em Goiânia, mas desde criança frequentava as praias do Rio Araguaia, onde a família tem casa de veraneio. Ele era tão apaixonado pela cidade de Aruanã, que logo que se formou em direito, decidiu morar e trabalhar na cidade. Eu pedi pra ele, falei, maninho, volta, volta pra Goiânia, você não tem peito de aço. Deixe isso pra lá, você é um profissional espetacular, você vai fazer seus clientes em qualquer lugar que você estiver. Volta pra Goiânia, mas ele não quis, não quis voltar. O que gostava de Aruanã? A gente amava aquela cidade, a gente cresceu naquela cidade, a gente tinha um carinho gigantesco por lá. Agora a gente não consegue, não suporta, escutar essa palavra Aruanã, que a gente já se decepciona. Só que a chegada do jovem advogado na cidade de Aruanã, em 2016, teria despertado a ira de um outro advogado, que já atuava na cidade há mais tempo. André garante que o filho foi morto por causa da inveja doentia, por parte do também advogado Adelúcio Lima Melo, que teria encomendado a morte de Hans. Adelúcio está preso e vai a júri popular nesta quinta-feira como mandante do crime. Eu tinha certeza, não é suspeito não, certeza. De quem era Adelúcio. O que ele teria feito isso lá em 2018? Richa com clientes na cidade. Meu filho é advogado e ele é advogado também. Por inveja, por frustração. Eu não entendo esse ódio nutrido de uma pessoa até chegar a matar ele. Hans Brasiel foi morto a tiros dentro do próprio escritório, na cidade de Aruanã. O crime ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2020. Hans Brasiel estava conversando com uma cliente quando o criminoso com a arma em punho invadiu o escritório e efetuou vários disparos contra o advogado. Um dos tiros atingiu a cliente que estava com Hans Brasiel. Casado, Hans morreu sem saber que a mulher estava grávida. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o advogado Adelúcio Lima Melo e o piloto de helicóptero Wandenberg Álvares Farias Silva teriam contratado o suposto pistoleiro Rafael Alves da Silva para matar o advogado Hans Brasiel. Rafael teria recebido 7 mil reais para executar o advogado. Um adolescente foi apreendido por suspeita de colaborar com o crime. O grupo foi denunciado por homicídio triplamente qualificado e corrupção de menor. Wandenberg ainda foi denunciado pelo crime de coação praticado contra duas vítimas. Adelúcio, além da coação, também responde por falsidade ideológica. Adelúcio e Rafael foram presos em 2020, logo após a morte de Hans Brasiel. O piloto Wandenberg Farias fugiu na época do crime e só foi preso em junho de 2022 na cidade de Ponta Linda, interior de São Paulo. Wandenberg, conhecido como Vandim, chegou a ser incluído na lista vermelha da Interpol, já que existia a suspeita de que ele teria fugido para o exterior. Durante as investigações, a Polícia Civil comprovou através de imagens e depoimentos que Adelúcio Lima Melo levou a moto usada pelo suposto pistoleiro em uma oficina da cidade. A moto foi encontrada no dia seguinte ao crime com Rafael Alves da Silva, preso por ter atirado em Hans Brasiel. Câmeras de segurança de uma panificadora de Aruanã mostram que um dia antes do crime, Adelúcio teria levado Rafael para que o atirador pudesse reconhecer o advogado Hans Brasiel, que costumava tomar café no local. Rafael chegou a ficar frente a frente com o advogado. No dia seguinte a essas imagens, Hans Brasiel foi executado a tiros. André Luiz conta que Adelúcio já vinha há vários anos perseguindo e fazendo ameaças de morte contra Hans Brasiel. Em 2018, Adelúcio teria ameaçado matar o advogado. As ameaças teriam sido feitas dentro do fórum de Aruanã. Na época, Hans Brasiel, segundo o pai, teria procurado a OAB e a justiça para denunciar o colega. Em 2018, tentativas de ameaça, tentativa de homicídio. Viemos à Goiânia, fomos na OAB, procuramos a polícia, procuramos todo mundo. Ninguém fez nada nesse caso, esperou meu filho morrer. E, na verdade, em 2018, o que aconteceu que fez vocês virem pedir ajuda aqui em Goiânia? Meu filho estava na casa dele, chegou uma pessoa, chamou ele pelo nome, ele saiu e já começaram os disparos de arma de fogo. Acertou o carro, acertou a parede da casa, acertou o coqueiro. E, nesse caso, eu falei, vamos para a Goiânia que lá nós vamos tomar as providências. Aí fomos para a OAB e depois fomos na Secretaria de Segurança Pública. Denunciamos o caso, mas ficou em vão. Em 2019, Hans Brasiel escapou pela segunda vez de uma tocaia na cidade de Aruanã, crime que a família também atribui ao advogado Adelúcio Lima Mello. Na casa do meu filho, uma pessoa subiu no muro, a casa estava cheia, era um feriado, assustou todo mundo. E eu estava na minha casa com convidados também. E aí as mulheres foram todo mundo para a minha casa e não demos, assim, tanto valor a isso. Acabou o feriado, eu fui jogar um lixo fora, de frente à minha casa tem um pasto, minha casinha em Aruanã. O mato estava todo amassado, teria uma pessoa que ficou ali, dormiu um, dois, três dias na porta da minha casa. Ali ele estava esperando meu filho, só que ele não encontrou meu filho. Posterior ao feriado, foi chamado na delegacia uma pessoa dando uma entrevista, dando um depoimento, falando que foi contratado pelo meu filho para tirar na casa dele. O delegado viu que tratava-se de mentira e ele contou a verdade que foi o Adelúcio que contratou ele para ir lá para dar esse depoimento. Mas apesar dos suspeitos de terem encomendado, intermediado e executado o crime, a família do advogado Hans Brasiel continua enfrentando problemas como intimidação, ameaças, até com visitas na casa da família. Desde a época em que o crime estava sendo investigado, a família já vinha percebendo a intenção dos suspeitos de tentarem desviar o foco da investigação. Por conta dessas ameaças, a família teve inclusive que mudar de endereço e continua temendo a ação dos suspeitos, apesar de estarem presos. Inclusive, uma dessas pessoas chegou a entrar na casa do senhor, né? Sim, entrou na minha casa com pretexto de comprar alguma coisa minha que estava anunciado e chegou lá, a conversa era outra, sabe? E eu acho que ele perdeu, não teve coragem, alguma coisa assim e foi embora. Mas ali foi para me matar. E eu acho que o poder público hoje, ele tem que tomar providência. Vai esperar outro assassinato? Será que vai esperar outro? E teve uma outra situação também de uma casa que a família teve que se mudar, que vocês estavam em casa quando perceberam ali duas pessoas estranhas do lado de fora. Sim, nós estávamos todos sentados na garagem, quando eu deparei com dois adolescentes vindo ao nosso encontro e quando eu vi que eles estavam armados, eu levantei correndo, mas meu esposo correu para dentro. Em fração de segundos, eles sumiram da porta da minha casa. Então isso a senhora acredita que também seria uma tentativa de, no mínimo, intimidar? Com certeza, com certeza. De acordo com a investigação da Polícia Civil e a denúncia do Ministério Público, após o crime, os acusados teriam criado várias versões para atrapalhar as investigações. Uma das versões relatadas pelos suspeitos era de que Hans Brasiel teria sido morto porque recebeu honorários para ajudar a tirar um criminoso da cadeia e não fez o serviço. Esse criminoso, supostamente enganado por Hans, seria Rafael, o suposto pistoleiro. Irmã de Hans e assistente de acusação no processo, a advogada Ailane Brasiel afirma que essa versão foi desmentida pela polícia. Primeiro teve a versão de que o Hans estava divulgando para a facção criminosa, que ele estava pegando o dinheiro dos presos e não estava conseguindo tirá-los da cadeia. Foi a primeira versão. Caiu por terra. A segunda versão seria de que o Rafael contratou o Hans para representar ele num processo de porte de arma. O Hans pegou o dinheiro dele e não fez o serviço. Passou vários anos, aí o Rafael disse que descobriu que o Hans estava lá em Aruanã, foi lá e matou o Hans por isso. De acordo com a Ailane, os acusados chegaram a falsificar a assinatura de Hans Brasiel em um recibo de honorários para tentar desviar o foco da investigação. Esse laudo, contratado pela família do advogado, comprova que a assinatura de Hans Brasiel foi mesmo falsificada. Nós contratamos um perito, o perito analisou todas as assinaturas, a gente pegou várias assinaturas do Hans ao longo dos anos, inclusive uma das assinaturas é de uma semana antes desse contrato, desse recibo, e foi constatado de que a assinatura não é do Hans, que a assinatura é falsa, esse documento é falso. De acordo com o Ministério Público, Adelúcio, por ser advogado, teria tido acesso ao inquérito, e ao ler o depoimento, teria feito ameaças a uma testemunha. Adelúcio, ainda de acordo com o Ministério Público, teria feito ameaças até ao pistoleiro dentro da prisão e até falsificado documento simulando a falsa venda da moto utilizada pelo atirador. Durante a investigação da primeira tentativa de homicídio contra Hans Brasiel, a Polícia Civil descobriu que o advogado Adelúcio Melo estava envolvido em crimes de receptação e estelionato. Adelúcio foi indiciado porque teria recebido motores de polpa de criminosos como pagamento de honorários e depois revendia os objetos. Na casa de Adelúcio, foi encontrado um motor de polpa e uma canoa, que teria sido furtada em Goiânia. Na época, ele foi preso em flagrante. Procurado por nossa equipe, o advogado de Rafael Alves da Silva preferiu não falar sobre a defesa do suposto pistoleiro para não adiantar a tese de defesa que vai ser usada no júri popular. O advogado Thales Jaime, que defende o Andenberg, Álvares Faria Silva, nega o envolvimento do piloto de helicóptero com a morte de Hans Brasiel. Eu tenho certeza que ao final desse julgamento nós conseguiremos provar a inocência do Andenberg. Ele será absolvido porque realmente ele não teve nenhuma participação. Não reside em Iruanã, é piloto, trabalha com aviação, nunca teve nenhuma inimizade com o Dr. Hans, como não teve, evidentemente, com nenhuma outra pessoa em Iruanã. É um jovem extremamente benquisto e não teria nenhum motivo, nenhum interesse em participar desse covarde assassinato. O advogado de Adelúcio Lima Melo, acusado de ser o mandante do crime, preferiu não falar sobre o cliente. Só que apesar do advogado de defesa não querer se manifestar, Adelúcio Melo, ao tomar conhecimento da reportagem, encaminhou uma carta escrita à mão de seis páginas para a nossa equipe. Na carta escrita na cadeia, Adelúcio afirma que está preso há mais de quatro anos, que não teve como se defender durante a pandemia. Afirma que o pistoleiro Rafael foi torturado para confessar o nome do mandante e do intermediário. Adelúcio diz que o pai de Hans o acusa do crime, como forma de vingança, por ele ter registrado denúncias contra Hans. Adelúcio relembrou que Rafael disse ter matado Hans porque Hans recebeu honorários e não prestou os serviços, fato já desmentido pela polícia. Na carta, Adelúcio nega envolvimento na morte de Hans Brasiel e afirma que duas testemunhas dele foram assassinadas. Adelúcio disse que vai advogar em causa própria no júri popular de quinta-feira, onde pretende mostrar o que ele chama de verdade. Na véspera do júri popular, a família de Hans Brasiel torce para que os advogados de defesa dos acusados não façam manobras para adiar o julgamento. A família acredita na condenação dos denunciados pelo crime. Perder um filho, 31 anos de idade, um futuro pela frente, inclusive ele estava deixando de ser advogado, ele estava estudando para a magistratura, ele queria ser juiz, ele não ia advogar mais. E perder meu filho, primogênio. E ainda ser ameaçado, temer pela minha vida não, pela vida dos meus filhos, da minha esposa. É a pior sensação do mundo, é... acordar... Uma tortura que dura aí quatro anos. Eu espero justiça, eu espero muitos anos de prisão para eles. Por favor, não vem com dez anos para mim, não. Porque na verdade é uma dor que não passa e pelo contrário, só aumenta. Essa dor não passa, só quem perdeu um filho da forma que eu perdi, sabe que nunca vai passar. Nunca, 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 nunca. É uma dor que corrói o coração da gente. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil.